Pessoal, o Japa da TV veio hoje aqui no Paraíso do Mascote, está acontecendo um encontro de Golden Retriever. Por que a gente veio para cá? Porque a gente sabe que quando a gente vai viajar, o Homero sabe, tem o cachorrinho em casa, a gente tem que deixar ele em algum lugar ou às vezes consegue levar. E para isso que nós viemos conhecer um lugar que trata muito bem o seu animalzinho, que na verdade faz parte da família, né Homero? É, a gente tenta proporcionar para o cachorro o que ele mais quer, né? É, grama natural, incidência solar e muito espaço, né? Oportunidade para se socializar, é tudo que o cachorrinho gosta, de brincar. Hoje, por exemplo, o encontro de Golden Retriever, é uma raça que adora brincar, a gente dá para ver aí que o pessoal, a cachorrada faz a festa. É, assim, a gente está promovendo vários encontros de várias raças e depois um encontro geral, né? Hoje tem o de Golden Retriever, tem um cachorrinho ou outro ali que veio com o irmãozinho, mas é para essa ideia, né? De socializar e estar promovendo esses encontros, né? E também ajudar os animais aí de ONGs com a doação de ração. E aqui você tem um espaço sensacional, né? É uma chácara, né? Um espaço super agradável no meio da natureza, mas dentro da cidade, que recebe todo mundo. Quando a família vai viajar, pode deixar o cachorrinho aqui? Isso, aqui a gente tem 17.100 metros quadrados, né? O maior hotelzinho, creche da região. E a gente tem aqui o serviço de creche, o serviço de hotel. O pessoal vai viajar, deixa o cachorrinho aqui. O pessoal está durante a semana, o cachorro fica entediado em casa, traz o cachorrinho aqui também. Qual que é o telefone de contato, Homero? É o 998-34-3608. 998-34-3608, na hora que você vai viajar, eu pelo menos tenho esse problema, o Homero resolve para a gente. Então, ó, dá uma olhada aí. Golden Retriever, para você que tem raças aí. Então, fique ligado também na página aqui, ó, do Paraíso do Mascote, que sempre vai ter encontro. Vai ter encontro de Yorkshire, vai ter encontro de Border College, já teve, aliás. Vai ter do Lulu, da Pomeran, todas as raças. Todas as raças e depois de vir a lata e depois vão fazer um multi-raças também, né? É o lugar para a família, para você curtir e interagir. Muitas vezes a gente vai e leva o cachorrinho num lugar, mas não consegue interagir. Que nem eu tenho meus filhos e vai na escolinha, eu queria ver meus filhinhos na escolinha. Aqui a gente tem a oportunidade de ter nossos filhinhos cachorro e interagir com eles. Isso aí, então. Para você que precisa aí, ó, hotel, creche, tudo para o seu cachorrinho, tudo para o seu animalzinho, seu irmãozinho, seu filho, na verdade. Vem para cá, Paraíso do Mascote, em Maringá.